Uma colisão frontal na noite desta segunda-feira, dia 4, deixou um homem de 35 anos ferido. Ele precisou ser levado ao hospital de Nova Mutom. No local da batida, que envolveu uma caminhonete e um caminhão na perimetral da Samambaias, foi encontrada uma lata de cerveja. Chegou no local, constatando que a vítima ainda estava dentro do veículo, mas a mesma não estava presa nas ferragens. Não foi necessário estar usando os equipamentos de encarceragem e ao abordar a vítima foi constatada múltiplas fraturas em membro inferior. Não houve a confirmação sobre as causas do acidente. No entanto, conforme o relato de pessoas que estavam no local na hora da batida, o motorista da caminhonete teria saído da BR-163 pelo acesso à perimetral da Samambaias, momento em que bateu de frente com a carreta. A caminhonete teve a frente completamente destruída. De acordo com o soldado Welbson, é importante os condutores estarem atentos quando precisarem acessar os cruzamentos no município. Tendo em vista a cidade, sempre bem sinalizada. E os condutores aí têm que ter mais atenção, né? Os condutores têm que ter mais atenção ao transitar e ao cruzar as vias de onde tem um maior fluxo e ao entrar nas mesmas, né?